Já vocei a honra da luz, então me transformei A força vital, meu desejo eu alcanço A força vital, meu desejo eu alcanço A força vital, meu desejo eu alcanço Rei, 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 de dentro então De dentro então Glória ao sorriso Vitória ao sem mente Que no instante sentia Glória ao sorriso Vitória ao sem mente Que no instante sentia Vitória ao sem mente Vitória ao sem mente O tema Vitória ao esperado Se inscreva. Se inscreva.